E o governador Reinaldo Azambuja também reuniu a imprensa para fazer um balanço dos oito anos de gestão. A apresentação do governador Reinaldo Azambuja mostra todas as ações feitas durante os oito anos de gestão. Dizer que você fez 100% é difícil você fazer 100%, mas os números do Mato Grosso do Sul, de PIB, de emprego, de programas sociais, de transparência, dos programas de saúde, segurança, educação e social, acho que mostram muito do esforço de todos nós nesses anos. Então acho que mudou um paradigma, mudou um patamar. A gente fez gestão e junto com gestão fez políticas públicas. Uma das frentes do governo foi a retomada de mais de 200 obras inacabadas, como o Bioparque. Todas foram concluídas e para o próximo governo já existe um caixa de 2 bilhões de reais para dar segmento às obras. Todas as obras que ficarão inacabadas para o Eduardo vão ficar o dinheiro em conta. Então o Eduardo vai receber mais de 2 bilhões de reais com recursos disponíveis para terminar todas as obras. Aqui mesmo no parque, vai concluir ali no Parque do Prosa o Hospital de Referência e Recuperação de Animal Silvestre. Está praticamente pronto. Dinheiro está na conta para terminar. Durante a coletiva, o governador Reinaldo Zambuja disse que focou na reforma do Estado e também no municipalismo. Disse também que durante os 8 anos de gestão conseguiu enfrentar os problemas vividos, como o caso da pandemia da Covid-19. A crise econômica que foi brutal, ela atingiu a todos nós, ao cidadão, ao comerciante, ao industrial e uma crise sanitária que foi para nós algo que nós tivemos que conviver. Perdas irreparáveis, muitas perdas de vidas no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Oito anos, cinco anos de crise. Mas acho que mesmo na crise nós soubemos construir o momento para o Estado crescer, o Estado se desenvolver, o Estado ser indutor e gerador de riqueza. Acho que é isso que aconteceu e a gente vai concluir no mandato de oito anos, que é um ciclo cumprindo o papel com a nossa equipe de entregar um Estado bem melhor do que aquele que nos entregaram lá em janeiro. A Zambuja frisou o marco do governo e do Estado, que é a agroindústria, que atualmente é o quinto maior exportador de derivados de soja do país. O Estado tem essa vocação, a agroindustrialização, a produção de grãos, celulose, setor suco energético. O Mato Grosso é um Estado com uma boa topografia, com bom clima e com terras férteis. Isso agrega você produzir produtos da agroindustrialização, milho, soja, a cana. Sobre o legado de oito anos à frente do governo de Mato Grosso do Sul, a Zambuja disse que os dados mostram os esforços de toda a gestão. É difícil o governante mudar nessas políticas públicas sólidas que nós construímos. Então acho que esse é o grande legado de um ciclo construído por muitos, não é uma pessoa, é equipe. Bom, Helena, como é que a gente pode avaliar esses anos de gestão à Zambuja? A gente sai da Zambuja ou o Riddle vai ser mais do mesmo? A população apostou na continuidade de uma gestão, né? Essa gestão do Reinaldo Zambuja ficou marcada principalmente pelo equilíbrio econômico e financeiro. Usando, como ele próprio costumava dizer, muitas vezes remédio amargo. O que seria esse remédio amargo? Aumento de imposto, reforma. No final, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu juntar esse dinheiro para poder investir nesses municípios. Ele investiu em 79 municípios. Esse investimento trouxe sucesso para eles. Acho que o maior presente que algum governador pode conseguir é conseguir o feito que ele conseguiu, que foi o quê? Elegeu seu sucessor, o Eduardo Rido. Ele elegeu, então, o governador. Sai agora para a presidência estadual do PSDB, onde ele vai trabalhar para o partido poder eleger o maior número de vereadores e prefeitos. E, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, ele já trabalha uma pré-campanha dele. O governador não esconde o desejo de ser senador. Então, assim, ele vai ter esse tempo, tanto para poder fazer esses vereadores e esse prefeito agora com o governo. Quando você tem um governador, isso já aconteceu com o Zeca, com o André, a maioria dos prefeitos e vereadores acaba indo para esse partido porque eles vão conseguir mais recursos. É uma questão natural até. Então, ele vai trabalhar isso e, ao mesmo tempo, ele trabalha já essa candidatura dele para o Senado Federal. Havia possibilidade de uma candidatura à prefeitura para ele poder continuar esse legado, não sair da política de vez, mas isso está descartado? Ele disse que não, que ele vai passar um tempinho com a família, foram oito anos, afinal, à frente do governo, né? E aí, depois, então, ele começa a cuidar dessa campanha do partido para prefeito e vereador. E já tem uma fila bem grande aí no PSDB. Inclusive, a própria prefeita, que apoiou o Eduardo Hiddle e espera em troca. Ou seja, a gente vai voltar um pouquinho àquela questão da outra eleição, quando o governador Reinaldo Zambuja bancou a candidatura do Marquinhos Traj, então, prefeito. O PSDB tinha candidato, tinha pessoas interessadas. O próprio Beto Pereira, que é pré-candidato agora, já naquela época dizia que queria candidatura própria, ele não quis. Vamos ver se o Hiddle vai conseguir convencer. Vai ser uma briga boa. Vai ser, já está tendo interna, agora você imagina uma outra pessoa que não é do partido também querer entrar nisso daí, vai ser uma disputa grande. O deputado Beto Pereira já está anunciando aos quatro cantos aí do mundo que ele é candidato à prefeitura. Sim, assim como Carlos Alberto de Assis, é uma concorrência dentro e ele certamente não vai querer um terceiro. Você fica tão animado, né? Que você gosta do assunto. O assunto é o que não falta na política, né? O que a gente sabe, você imagina o que acontece nos bastidores ali, é muita coisa. Muito obrigada, Wendel. Até semana que vem. Até. Feliz Ano Novo. Pra você também. Beijo, meu amigo. Feliz Ano Novo pra todos.